A torrecia da balsa aqui, nos fjords selectos, balsa com carros, vou chegar até ali, nessa estrada, do outro lado aqui do canal das idas, vou chegar ali, ele saiu ali daquele ponto, aqui na frente, nas fjords suecos, que ligava o Estocolmo, que liga até o resto do mundo pelo Mar Báltico, aonde os vikings passavam, quando iam conquistar outros povos, outras terras, chegando a muitos lugares do mundo, Inglaterra, até Alexandria, outros lugares, aonde os vikings chegaram, é isso, fico por aqui, até a próxima, a balsa está chegando, e aí 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 e vamos fazendo curva aqui ó, a curva do barco, para sair do canal, aqui pela Suez, e por aqui até a Obrigado.